11 horas e 33 minutos, queria falar um pouquinho sobre a nossa dificuldade de respirar aqui em São Paulo, não tá fácil, né, Sakamoto? A gente vê aí que São Paulo vai para o quarto dia com o registro do pior ar do mundo para respirar, gente, é muito grave isso. Tem aqui a reportagem do jornal Folha de São Paulo, São Paulo tem a pior qualidade do ar pelo quarto dia consecutivo entre as grandes cidades do mundo. A gente tem acompanhado esse índice que é feito pelo site suíço iCare e que mostra que São Paulo vai batendo todos os dias aí esse recorde entre as 120 cidades que são monitoradas por esse site suíço. A lista só inclui grandes cidades e São Paulo registrou mais uma vez, pelo quarto dia seguido, pelo quarto dia seguido, a pior qualidade do ar. Essa série começou na segunda-feira, alcançou a pior medição ontem, na quarta, com um índice de 183 ante 170 de hoje, segunda e terça registraram 160 e 158. Essa empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade do ar, organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo, com dados que são gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e também organizações sem fins lucrativos. E essa classificação segue parâmetros de qualidade americanos. A gente tem aqui a lista completa, ó, vamos mostrar aqui. A lista completa, São Paulo, mais uma vez, liderando o pior ar do mundo. Está difícil de respirar, Sakamoto? Como é que você está vivendo aqui em São Paulo com esse ar péssimo? E a gente vê aí o que fazer diante disso, né? É, Fabíola, vivendo não, né? Quem está morando em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nesses últimos dias, está sobrevivendo, né? Está tentando dar um jeito, né? Bota um humidificador, se não tiver, uma toalha molhada, uma bacia com água, lava o nariz sempre que possível, sabe, lava o rosto, tenta se hidratar também, né? Mas o que acontece? Acho que tem coisas a fazer no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, as autoridades federais, estaduais, municipais, deveriam ter já ter decretado um protocolo especial para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana como um todo. Desincentivar práticas esportivas a céu aberto, desincentivar práticas esportivas nas escolas municipais, estaduais, em universidades, né? Afinal de contas, isso faz mal. Eventualmente, para quem está em determinados grupos de risco, recomendar o uso de máscara. A gente sabe o gatilho que máscara causa depois de uma pandemia violenta, mas sim, deveria ser colocado isso, né? Tipo, recomendar o uso de máscara, como é feito em outras cidades do mundo, quando atinge números alarmantes. Ah, mas isso aí não é um atestado de incompetência e de falência. Minha gente, o atestado de incompetência e de falência é ter uma faixa larga com cor de fezes no horizonte de São Paulo todos os dias. Isso, na verdade, é o atestado de falência e de incompetência. O que a gente está tentando falar é como reduzir o impacto social desse atestado de falência e de incompetência. Recomendações básicas com relação à água, ampliar o número de pessoas em UPAs, em postos de atendimento, em pronto-socorro de hospitais, porque está tendo um afluxo muito grande de idosos e de crianças para nebulização devido a problemas respiratórios, no trato respiratório. Estão tendo mortes de trato respiratório, né? Também, como a gente vai falar com o especialista, né? Também disso. Ou seja, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Presidente da República teriam que entrar, e aí cada um na sua competência, né? No trato do dia a dia, na recomendação, algumas coisas, entrar com obrigação. Se as pessoas não têm máscara, distribuir máscara, né? E, ao mesmo tempo, decretar... Aí tem vários instrumentos que o Governo Federal poderia fazer, decretar uma situação em que facilitasse a destinação de recursos, tanto para apagar incêndio, mas também para esse atendimento emergencial nas grandes cidades como São Paulo, que estão vivendo essa calamidade. Agora, Fabiola, isso aqui é um trato imediato, que deveria estar sendo decretado, que deveria estar sendo colocado pelas três instâncias de governo. Só que também tem elementos que a gente precisa colocar na mesa, aproveitando que está acontecendo o que está acontecendo, porque daqui a pouco o pessoal esquece, né? Porque é o seguinte, essa fumaça não vem do nada. Essa fumaça não foi trazida por marcianos que querem invadir a terra. Essa fumaça é consequência dos nossos atos. E aí, entenda por nossos atos um pacote de coisas. Você tem três, principalmente, essa quantidade de partículas suspensas em São Paulo. Tem o primeiro que tem fumaça de queimada na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, que chega via altas atitudes e pousa por aqui. É desmatamento. É desmatamento pra quê? Pra construir campos de futebol? Não, pra produzir carne, pra produzir soja, pra produzir energia elétrica, pra produzir minério. Sabe? Pra quê? Pra exportação, pra alguém ficar mais rico, porque exportação não tem imposto quase, ou pro nosso consumo do resto do país, das regiões mais populosas. Sim, o nosso consumo ajuda a destruir a Amazônia. Né? Dois, no interior de São Paulo, com os incêndios e as queimadas, que foram pioradas pelo aquecimento global, da mesma forma que os incêndios na Amazônia e no Cerrado do Pantanal foram piorados pelo aquecimento global. E aí a gente tem o quê? Incêndios, que aí criminosos, mas também causados por produtores rurais. Pra quê? Pra facilitar manejo. Às vezes sai do controle e dá no que dá. Manejo do quê? De grandes produções, né? E em terceiro você tem o quê? Material particulado produzido na própria região metropolitana de São Paulo. É carro, é moto, é ônibus, é caminhão, né? É fábrica. Fábrica um pouco menos. Mas os outros três, os outros três, a questão de veículos automotores, lançam isso na atmosfera e por conta da situação atmosférica atual que impede a dissipação de gases, você tem tudo isso junto e misturado. Então, ou seja, em última instância, a gente tá falando também do nosso padrão de consumo. As pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas gostam de culpar outras coisas. E quando ele culpa o clima, a situação do clima, ele tá culpando a gente mesmo. A gente que fez isso. Só que a gente consegue piorar isso devido a esse impacto, as consequências inevitáveis de um alto consumo. A gente precisa repensar isso, precisa repensar o que a gente tá demandando da Amazônia, precisa repensar as formas de transporte, a qualidade de vida aqui dentro da capital. E este é o momento. Pena que a gente tá discutindo Paulo Freire, tirar Paulo Freire da educação municipal, ao invés de trabalhar de uma forma profunda pra reeducar toda uma população, de que o seu cronômetro está correndo e corre o risco de lá pra frente, a gente vê não a nossa extinção, mas a mudança significativa do nosso estilo de vida para bem pior. Nesse momento em São Paulo, 31 graus, nenhuma previsão de chuva, como a gente tem falado aqui, é sol, 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 a máxima prevista pra hoje de 33 graus, nos próximos dias a gente vai na mesma linha, inclusive o alerta que a gente recebe pelo Instituto Nacional de Meteorologia é justamente que uma onda de calor segue atuando sobre São Paulo e um alerta de baixa umidade pra que as pessoas bebam muita água e se protejam. Quando a gente vê as reportagens, inclusive, tudo que está se falando a respeito do clima, 39 graus em alguns locais no interior de São Paulo, alerta de perigo por causa dessa onda de calor e esse alerta que foi prorrogado até pelo menos o sábado e o aviso de risco elevado pra incêndio no estado de São Paulo. Segundo os meteorologistas da Defesa Civil do estado, o interior de São Paulo será dominado pelo clima seco e estável nos próximos dias sem qualquer previsão de chuva. Como o tempo está muito seco, os índices de umidade relativa do ar devem cair no período da tarde, o que aumenta ainda mais o risco para incêndios florestais exceto na faixa litorânea foi o que afirmou o órgão. Ontem mesmo a gente entrevistava aqui a ministra do meio ambiente Marina Silva ela admitindo a dificuldade inclusive para apagar esses incêndios. Os mapas elaborados pela Defesa Civil de São Paulo apontam os níveis de risco de incêndios a quatro estágios desse alerta espalhado pelo estado de São Paulo e inclusive para toda essa quinta-feira todo o estado de São Paulo está numa coloração roxa ou seja de emergência somente o litoral e pequenas áreas da região sul e nordeste do estado de São Paulo tem um nível um pouco menor que é o vermelho que é o alerta o Instituto Nacional de Meteorologia afirma que São Paulo inteiro está em alerta laranja de perigo por causa da onda de calor vamos lá Josias você acha que os governos tanto do estado de São Paulo quanto o governo federal tem dado resposta a essa situação de São Paulo como é que você avalia? Não Fabíola essa situação que nós estamos vivendo agora passa a impressão pela magnitude de que todo mundo está alguns passos atrás da tragédia às vezes quando a tragédia é muito grande é preciso buscar algo de positivo na crise mesmo que seja necessário procurar um pouco e nessa onda de queimadas essa atual onda de queimadas que leva fogo ou fumaça às vezes as duas coisas a 60% do mapa brasileiro o que há de positivo é que se tornou praticamente impossível negar a tragédia climática não dá mais para negar e você nota que o governo federal está retirando das gavetas providências que prometia desde a campanha algumas foram até esmiuçadas na fase de transição mas que estavam sendo tocadas ali na base do estão sendo administradas a golpes de barriga e nada ocorre por acaso o Lula está desengavetando providências como a criação de uma autoridade nacional climática a implementação do plano para combater emergência climática em municípios que estão submetidos a situações de risco tudo isso está saindo das gavetas porque o presidente vai à ONU ainda neste mês de setembro como ocorre tradicionalmente o presidente brasileiro abre a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Lula estará nesta reunião e ele corre o risco de discursar na tribuna da ONU tendo na retaguarda um pano de fundo marcado por essa atmosfera cinzenta pelas chamas pelas labaredas das queimadas que ardem no Brasil e alguns lugares de São Paulo está especialmente afetado por essa fumaça que vem do incêndio produzido em São Paulo mesmo e de outros estados o ar se tornou irrespirável e o presidente corre o risco de ficar sem ar nesse seu discurso que ele vai proferir na ONU então ele está tirando as coisas das gavetas está correndo para ver se ele mostra estamos agindo mas a verdade Fabiola é que o Lula está tentando apagar apagar essas queimadas com saliva e não se apaga queimadas da magnitude das que estão ocorrendo no Brasil com saliva é preciso muito mais do que isso e há um certo uma certa ironia no que se passa ao redor do presidente porque hoje está no Supremo Tribunal Federal cobrando providências do governo empurrando o governo para a ação está lá o ministro Flávio Dino que até ontem era ministro da justiça do presidente Lula e o Dino o Flávio Dino ordena providências em ações judiciais que foram movidas veja que ironia Fabiola foram movidas ainda na gestão Bolsonaro pela rede que é o partido da Marina Silva atual ministra do meio ambiente pelo PT que é o partido do presidente da república e pelo PSOL que é um partido aliado eterno do presidente rede PT e PSOL moveram ações para fustigar o Bolsonaro que era o então presidente da república estas mesmas ações estão sendo agora cavalgadas pelo ministro Flávio Dino que até anteontem era ministro da justiça para empurrar o governo Lula para a ação uma ação que vá além da saliva Fabiola não se apaga fogo é com saliva sabemos todos então eu diria a você que não que se o governo tivesse certo ainda assim talvez estivéssemos enfrentando esses problemas que estamos enfrentando agora porque a magnitude da tragédia climática que não é apenas brasileira ela é planetária ela foi muito agravada por conta desse negacionismo que tem no no Bolsonaro aqui entre nós um personagem central não é agora é é mais desalentador quando você verifica que estamos sofrendo o que sofremos agora com 60% do do mapa brasileiro sobre os efeitos das queimadas seja pelo fogo seja pela fumaça seja pelas duas coisas é desalentador notar que um governo que assumiu com o propósito de reverter este quadro de descaso ambiental tudo o que ele fez não foi suficiente para a reversão então isso desalenta um pouco que mudou o governo que o governo hoje é mais atento aos problemas não tem dúvida mas que ele está sendo mais lento do que seria razoável Fabíola também não há nenhuma dúvida em relação a isso é bom tem novidades aqui a prefeitura de São Paulo criou um comitê de crise para lidar com esse tempo seco a gente está falando aqui sobre as atitudes do governo falamos sobre governo federal que é o combate ao fogo do estado também e tem a prefeitura lidando com isso quarto dia consecutivo que a cidade de São Paulo tem o pior ar do mundo o pior ar do mundo quatro dias seguidos a prefeitura faz o que? a prefeitura criou agora um comitê hoje criou hoje um comitê de crise para amenizar os problemas causados pela baixa umidade do ar da cidade o comitê será mobilizado sempre que os termômetros atingirem 32 graus e entre essas medidas anunciadas está a liberação de 5 milhões para reforçar os equipamentos de atendimento assistencial à população idosa e ao aumento dos estoques de soro nas unidades de saúde a prefeitura anunciou também a compra de umidificadores para as escolas em bairros com menor índice de umidade entre eles freguesia do obra Zilândia Casa Verde Cachoeirinha Vila Medeiros e também uma campanha de comunicação vai ser criada com mensagens em terminais de transporte público internet rádio com orientações sobre os cuidados para a população são 6 milhões de mensagens que serão disparadas também por SMS e esse comitê tem várias participações da defesa civil do CGE de algumas secretarias da prefeitura e desde domingo 10 tendas também da operação altas temperaturas estão sendo montadas em pontos estratégicos da cidade para oferecer água, chá, sucos gelados e frutas nas tendas também dá para receber orientação sobre os cuidados necessários com os animais de estimação é suficiente isso Josias não chega tarde criar um comitê agora sendo que o alerta está sendo feito há tanto tempo a gente está no quarto dia do pior ar do mundo esse comitê ser criado hoje sem dúvida nenhuma chega tarde também nós estamos diante de uma situação emergencial e a emergência pede providências rápidas claro que chega tarde todos estão agindo de forma retardatária em relação a esse fenômeno Fabíola e é preciso que diante de tudo que está ocorrendo que todas as responsabilidades sejam cobradas não só as responsabilidades do poder público mas também do poder privado agora mesmo está o agronegócio sofrendo prejuízos bilionários em função do que está ocorrendo muito provavelmente teremos efeitos na inflação no índice de inflação que festejávamos no início da semana porque teve uma queda a inflação de alimentos muito provavelmente adiante teremos uma alta do preço dos alimentos por conta do que está acontecendo agora está afetando a produção de alimentos a quantidade a demanda vai se manter no mesmo patamar e a oferta será menor o preço vai subir e isso será repassado para a inflação evidentemente o próprio ministro da fazenda já está admitindo então é hora de todo mundo ser cobrado nas suas respectivas responsabilidades não é Fabíola agora mesmo o Ministério da Saúde já devia estar adotando providências há locais no Brasil que deveriam as pessoas deviam estar usando máscara não podiam estar sendo submetidas a esse ar que não é respirado ele invade os pulmões o sujeito tem quase que pedir desculpas aos pulmões por estar respirando de forma compulsória aquele ar tão precário então está todo mundo devendo está todo mundo agindo Fabíola como disse no início alguns passos atrás da crise e nós precisamos pelo menos nos equiparar à crise em termos de providências mas sem dúvida nenhuma tudo isso chega muito atrasado em termos de providências ou não quando ainda está aqui em termos de providências